Bom, eu nasci em 1º de maio de 1941 e o nascimento teve uma particularidade. Eu sou filho de uma professora primária, Isaltina Ferraz de Barros Basile e de um ferroviário, Reinaldo de Montalvão Basile. Meus pais se casaram no interior do estado de São Paulo e vieram morar em Jundiaí. E eu poderia ter, deveria ter nascido aqui em Jundiaí, mas não nasci porque eu sou fruto de uma gravidez difícil, como se dizia na época. Eu nasci 11 anos depois do casamento de meus pais, uma gravidez que era, naquela época, improvável. Então, eu fui nascer em São Paulo. Eu nasci em São Paulo por conta dessa dificuldade. Eu sou, na verdade, jundiaiense de nascimento, apenas com essa peculiaridade. Fui nascer em São Paulo e voltei três dias depois para Jundiaí, onde estou até hoje. Estou completando 77 anos de idade. Em maio, passado agora, maio de 2018, eu fiz 77 anos de idade. Fiz os meus primeiros estudos aqui em Jundiaí, na escola do Instituto de Educação Jundiaí. Fiz desde o curso primário até o curso clássico. Era assim que se dizia do colegial. O que é o colegial hoje? Era, na época, dividido em científico e clássico. Que era para a formação em ciências humanas. Eu já tinha em mira o que eu acabei sendo depois. Um advogado. Formei-me em ciências jurídicas e sociais pela Pontifício Universidade Católica de Campinas. Na qual eu me graduei em 1965. Mas eu sou filho de ferroviário. E costumo dizer que nasci ali às margens dos trilhos da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Porque eu gostava tanto da Paulista, da Companhia Paulista, que eu acompanhei meu pai durante toda a carreira que ele fez na Companhia. Ele ficou durante mais de 40 anos na Companhia Paulista de Estradas de Ferro. E foi ali que nasceu minha vocação pelo direito. Eu explico o porquê. Meu pai era um funcionário que atingiu, num momento especial da sua carreira, um posto na área de acidentes de trabalho. Ele era um técnico em acidentes de trabalho. E assim como o preposto da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, ele viajava pelo interior todo aí, pela linha da Paulista, para participar de audiências, para realizar os acordos em matéria de acidentes de trabalho. Ele cuidava dos funcionários da Companhia Paulista que se acidentassem em trabalho e cuja situação se transformasse em processos. Então, eu cresci vendo aquilo tudo. E foi exatamente por isso que eu acabei me orientando aqui pelo jornalismo e por essa atividade que eu mantenho até hoje. Foram três atividades básicas que eu exerci durante a minha vida. O radialismo, como radialista e depois jornalista, que eu sou hoje, advogado e professor universitário, que eu atuei por 38 anos aqui na Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, na Faculdade de Direito de Itu. E uma curiosidade, pouca gente sabe, eu fui professor também da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu fiquei 15 anos e o rádio foi o estopim disso tudo. Eu acabei traduzindo no rádio e depois no jornalismo essa vocação que surgiu dos primeiros anos aí de atividade junto ao meu pai, como já contei. Eu hoje estou aposentado na advocacia, estou aposentado também no magistério universitário, mas mantenho até hoje atividade na área da comunicação, aqui na Rádio Cidade, com essa programação que eu tenho aqui e que é muito querida, muito acompanhada por toda a comunidade. Durante 60 anos, eu completei 60 anos, eu exerci a atividade na comunicação no rádio. Aliás, o início meu de atividade no rádio foi o dia 17 de setembro de 1958, quando a convite do comendador Gumercindo Barranqueiros, eu passei a integrar a equipe da antiga Rádio Santos Dumont, de Jundiaí. E ali eu comecei em setembro de 1958 e dali eu saí para a Rádio Difusora de Jundiaí, onde conheci meu grande amigo até hoje, capitão Vladimir Polizio. Em 1960, eu passei a integrar os quadros da Rádio Difusora de Jundiaí, de onde eu saí em 1997. Eu pensei que a minha contribuição para o setor do rádio jornalismo já tinha terminado ali, afinal eram 40 anos de atividade. Mas aceitei um convite da família Barranqueiros para voltar à atividade. Eu pensei, por uns dois ou três anos aí, para matar aquela saudade do microfone que me ficou a partir de 1997. Foram três meses fora do ar. Mas logo eu voltei à atividade e faz 20 anos que isso aconteceu. A volta durou 20 anos. Viu, Polizio, você é um companheiro velho, faz 20 anos que a gente voltou para a segunda etapa. Agora, já o peso da idade, as dificuldades, os problemas de saúde, as recomendações médicas me obrigaram a reduzir a atividade. A programação diária que eu venho mantendo desde o início, desde 1958, eu agora transformei em atividade semanal. Eu, por especial deferência da família Barranqueiros, hoje representada pelo doutor Péricles Barranqueiros e pelo seu filho, o Júnior Barranqueiros, são pessoas pelas quais eu tenho um carinho muito grande, uma afeição muito grande, inclusive com destaque para o Júnior Barranqueiros. Eu sou um fã incondicional do Júnior, do seu trabalho, e por deferência dessa família, que faz parte da minha família, é que eu continuo na atividade. Já deveria ter parado, mas por insistência deles, é que eu mantenho essa programação semanal, mas isso me faz muita falta, e é por causa disso que eu estou aqui ainda. Eu tive várias outras atividades, fui juiz de casamentos aqui em Jundiaí, por determinação do doutor Adhemar Gomes da Silva, para fazer uma limpeza no cartório do registro civil, que passava por problemas administrativos, acabei ficando por alguns anos lá, tenho algumas passagens curiosas dessa fase da minha vida, fui vereador junto à nossa Câmara Municipal, de 1969 até 1973, ganhei o meu mandato, com uma votação muito expressiva, no tempo em que era prefeito Valbor Barbosa Martins, e ali exerci minha atividade, fui presidente da Comissão de Justiça e Redação, e líder do prefeito por um bom tempo. Exerci outras atividades, fui presidente de junta disciplinar desportiva, casei-me em 1972, estou completando, nesse ano de 2018, 46 anos de casamento, casei com a professora Lisete Ofa Basile, tivemos três filhos, Cíntia, que hoje é funcionária, trabalhando junto à prefeitura de Jundiaí, é advogada, César Reinaldo Ofa Basile, que é inclusive professor universitário, juiz do trabalho, com muito orgulho para mim, e Cássio Ofa Basile, que está numa outra área, saiu da área, está na área da informática, é empresário da área de informática. Temos quatro netinhos, o primeiro deles é César Henrique Cavalcante Basile, filho do César e da Cristiane, o Vitor Basile Medina, que é filho da Cíntia, casada com Alexandre Pistori Medina, e mais os dois netinhos que completam o time, a Isabela Sunde Basile, filha do Cássio, com a Roberta, e agora a raspinha de tacho, como a gente chama, o Davi, que nasceu, nesse depoimento que eu estou dando hoje, faz um mês, depois de amanhã, o Davi vai completar um mês, nessa vida difícil, que todos enfrentamos. Se eu tivesse que passar uma mensagem, para aqueles que estão me acompanhando, nesse trabalho bonito, de restauração aqui, de valores, e inclusive de preservação, disso tudo que nós estamos vivendo, eu diria que está muito difícil viver os dias atuais, mas há algum tempo, eu acabo deixando essa última atividade minha, mas dá certeza de ter cumprido aquele chamado mandamento, para o qual a mensagem de São Paulo Apóstolo nos mencionou, São Paulo dizia, combati o bom combate, é isso que eu acho que eu fiz, até hoje, nas minhas várias atividades, ou pelo menos procurei fazer o que achei certo, mas hoje eu confesso, está muito difícil enfrentar essa dificuldade, está cada vez mais difícil viver, eu vivi uma época de liberdades, e vivi uma época em que o cidadão podia ter as suas posições, defendê-las, sem a invasão de censuras, mesmo no chamado período do domínio militar aqui no Brasil, quando se falou muito em censura, eu não senti o efeito dessa censura, da forma como ela é dita, sempre pude exercer com liberdade, e autenticamente os meus valores, hoje está difícil, porque hoje você está sob o domínio das redes sociais.